Bom dia galera! Hoje o meu destino vai ser essa serra. O máximo que eu conseguir andar aí, eu vou estar explorando para vocês. Fala galera, tudo bem? Sou Michel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal sobreviver. Hoje o meu objetivo é simplesmente explorar essa serra aqui. Para dizer que eu não conheço, meu sogro tem uma terra aqui do outro lado. Eu estou bem próximo aqui à estrada. Eu andei mais ou menos dois quilômetros da vila onde eu moro. E o meu objetivo hoje não é apenas explorar a serra, mas tentar mostrar para vocês um pouco da vida animal aqui. Aqui é uma serra que está mais ou menos dois quilômetros de distância lá de casa. Estou bem próximo à estrada aqui. Dá para ouvir aqui assim. Tem uma estrada passando. Ali no canto tem uma caixa d'água. Onde que eles enchem para poder dar bebida ao galho aqui de cima. Estou aqui neste lugar maravilhoso, bonito para fazer essa entrada para vocês. Então peço para vocês, desde já, deixar o seu like, inscrever-se aqui no canal, compartilhar com seus amigos. Lembrando que o Emerson não está participando por motivo que nós estamos, que a gente mora longe um do outro e está complicado para nós gravarmos, mas ele continua sendo integrante aqui do canal. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já peço mais uma vez, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilha com os amigos. Para quem é antigo aqui no canal, sabe que nós voltamos às origens. Essa aqui é a origem do canal, é essa, exploração. Mas vamos parar de conversa, vamos subir a serra que é o que importa. Fui, daqui a pouco nós voltamos. E associação. E letztem-se aqui. E quando eles esqueçam que nós vamos começar com essa ordem de conversa, eu vou sair para nós, até que ele nos torna um problema. Então, vamos começar com você. E aí? 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 O Brasil é legal, galera. Só para atualizar vocês Não estou gravando muito Porque realmente As pilhas estão quase no fim Mas eu vou atualizando vocês Onde eu estou Através do mapinha Beleza Não vai ser com exatidão Mas Vai ser mais ou menos Olha que lugar top Estou sozinho galera Faz falta uma lâmina Não tem lâmina Tem um facão Só uma camerazinha de mão e pronto Mas é isso aí Cheio de larva As larvas estão comendo bichinho Fede Galera Importante vocês saberem Acabei cortando o meu raciocínio Achei aquele caramujo Eu não sou Como nós já sempre falamos No início dos vídeos Nós não somos nenhum especialista Em sobrevivência Eu não tenho nenhum tipo de experiência Com nenhum tipo de animal Animal silvestre Exceto o gato, cachorro A gente não tem nenhum tipo De experiência com esse tipo de animal E Pelo que eu assisto Pelo que eu vejo na televisão Assisto muito programa de sobrevivência Essas paradas Natureza A gente tem que sempre Estar tomando cuidado Por onde a gente anda Por onde a gente passa E Estar atento aos buracos Aqui tem muita pedra solta Aqui tem muito buraco Nas pedras A gente tem que estar atento Nas árvores também Porque Esses animais Podem estar em qualquer lugar O tempo Deu uma fechada Deu uma refrescada Mais E Aí agora Eu estou Aqui em um campo aperto Mais ou menos E Vocês podem ver Que tem trilhos Aqui como É uma zona Rural De matas De fazendas Aqui Muitos Muito gado Passa por aqui Então Natural Que Criam-se trilhas Mas aqui é um lugar Muito espetacular Vamos lá É um lugar muito espetacular Chegando em um bocado de pedras Soltas aqui Pedras Lugar muito legal A gente vai dar uma vasculhada Vai ver se a gente acha alguma coisa Vou deixar a câmera aqui Daqui a pouco eu volto para buscar A gente tem que mostrar para vocês Esse lugar Andar com calma Andar com calma Festa de pedras Que é provável ter cobra Eu quero apenas mostrá-las Não quero manuseá-las Porque eu não sou Manuseador de cobras De serpentes Olha esse buraco Não tem nada Mas era O lugar máximo Olha que lugar legal Muito interessante Olha só o tamanho Da caranguejeira Todo mundo sabe Que encontrar animal silvestre Na natureza É como encontrar uma bunda No caminho A gente encontra cada coisa interessante Na natureza Deixa eu mostrar para vocês Uma raiz Dentro dessa raiz Que tem de água Não é brincadeira É muita água Eu estou em um lugar que eu realmente Não conheço Para não dizer que estou perdido Eu sei que para mim Para casa eu tenho que descer Porque foi uma Coisa que eu prestei bastante atenção Então eu tenho que descer Para ir para casa Mas saber no local O lugar que eu estou Eu não sei Estou lá Encontrei um lugar ali Que tem muita pedra Muito pau Então eu vou dar uma vasculhada E qualquer coisa Eu filmo para vocês E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL